O susto foi grande. O pedreiro eletricista Vladimir quase morreu depois de tomar um choque elétrico quando fazia manutenção de plataforma em uma empresa de aço. Eu estava soldando a plataforma e eu fui jogado longe. Como se você joga um objeto, fui jogado muito longe por causa do impacto da potência da eletricidade que era alta amperagem, muito alta amperagem. Vladimir não desmaiou e nem perdeu a consciência na hora do choque. Mas as sequelas apareceram quando ele já estava em casa. Eu fiquei como se tivesse assim... Quando uma pessoa extrai um dente e fica com aquela boca inchada, parece que está aqui, bem enorme. Mas o meu nariz parecia que ele tinha 20 centímetros à frente da face. Para mim foi um choque terrível. Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, o número de mortes causadas por choques elétricos vem aumentando no país. Só no ano passado, 627 pessoas morreram. Já tomou um choque elétrico? Já tomei sim. Aonde foi? Aquele choquinho de banheiro lá, aquele famoso choque de banheiro, quando você vai abrir o registro daquele choque lá. Muito perigoso, pode até matar, dependendo da potência, né? Você tomou choque onde? No chuveiro. Quase que eu morri, fiquei grudado na rede. Misael, que é assistente de iluminação, também tomou um choque quando trabalhava. Ele ficou com as mãos grudadas na grade de lâmpadas. No momento em que eu coloquei as mãos no grid e o choque puxou minha mão, eu abri a mão e não saiu e aí fechou de novo. Aí eu comecei a pedir para desligar a energia. Misael foi socorrido pelos colegas e chegou a ser levado para o hospital. Hoje, graças a Deus, nada aconteceu comigo, fiz os exames e nada aconteceu comigo. Fios expostos e ligações clandestinas aumentam os riscos de acidentes. A maioria dos choques elétricos acontece dentro de casa, mas alguns cuidados podem ser tomados para evitar esses problemas. Fazer a manutenção da rede elétrica a cada dois anos, verificar se os fios estão bem isolados, usar protetores nas tomadas e nunca ajustar a temperatura do chuveiro elétrico quando estiver ligado. Bombeiros também orientam sobre os cuidados durante o uso de eletrodomésticos. Chapinhas e secadores de cabelo, por exemplo, nunca devem ser manuseados no banheiro. Para evitar o contato realmente do equipamento elétrico junto à água, que é um condutor de eletricidade. Pode matar? Pode, pode chegar a matar. As secas elétricas que prometem segurança podem oferecer perigo se forem instaladas de forma errada. De acordo com este engenheiro especializado em eletricidade, instalações de secas elétricas devem obedecer normas de segurança. As normas variam de acordo com cada município. A cerca deve ser instalada a 1,80m de altura a partir do solo. Ela tem que respeitar uma amperagem. A amperagem não pode ser alta. Não obedecendo as normas, por exemplo, com a corrente mais alta do que é permitido, ela traz sérios danos ao corpo humano, podendo levar até a morte. É muito longe. Obrigado.